Cara, para mim é uma das melhores vantagens que tem no teste unitário. Ele aumenta a vida útil do seu código legado. É muito comum a gente pegar um código legado que já tem, às vezes, dois anos. Não é nem um sistema tão velho assim. E ele já começa a ficar sucateado. Porque ele não tem teste, ele tem uma estrutura ruim. As coisas ficam difíceis de fazer ali. E o time começa a achar que é melhor desfazer o código e fazer tudo de novo. Ou criar um software novo em outro cantinho. E depois substituir o código antigo. É muito comum você ver isso nas empresas. Com dois anos, cinco anos. Às vezes, um pouco mais, talvez dez anos. Dez anos é até um bom tempo para se ter um software. Mas é fato que você vai nas empresas e muita empresa quer jogar um software fora. Que, às vezes, tem dois, três anos de uso. É muito pouco para você desperdiçar um investimento que foi feito no software. Então, quando você tem teste unitário. Por todas essas outras vantagens que eu já falei antes. Isso acaba aumentando a vida útil do seu legado. Você consegue manter ele por mais tempo. E, às vezes, numa estrutura melhor. Às vezes, com uma qualidade de código melhor. Porque aquilo que é difícil no legado, começa a ficar menos difícil. É tão difícil mexer em um método de mil linhas, não é? É complexo. Você fica com medo de quebrar. Quando você vai introduzindo o teste unitário no legado. Esse método de mil linhas, muitas vezes, vai começando a se desmanchar em métodos menores. Que vão para classes diferentes. E aí, seu código fica mais fácil de ler. Daqui a pouco, seu método de mil linhas, começa a ter 500 linhas. Às vezes, 200. 100 linhas. 100 linhas é muito código ainda. Mas, perto de um método de mil, é uma boa diminuição. É uma boa melhoria. Então, isso ajuda o time a manter o seu legado mais vivo por mais tempo. Isso se traduz em usar o dinheiro da empresa de um jeito melhor também. Você consegue maximizar o investimento. Às vezes, eu falo de investimento das empresas aqui. Parece que a empresa vai ganhar com isso. E aí, eu sou dev. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quero o meu salário na conta. Só que o seu salário só vai estar na conta se a empresa ganhar dinheiro. É uma parada de ganha-ganha. Se você produz um código bom, é bom para você. Porque você vai aprender coisas novas. Você vai aprender a fazer um código de qualidade. E também, por consequência, vai ser bom para a empresa. Porque vai usar melhor o dinheiro dela. Vai maximizar os lucros. E aí, de repente, sobra um dinheiro até para dar aumento para você. E aí, de repente, sobra um dinheiro até para você. E aí, de repente, sobra um dinheiro.